Eu sou o professor Vitório Dalceiro, fui diretor da Escola São Rafael do ano de abril de 2010 até junho de 2019. Claro que é um período extenso, mas é, digamos assim, é notório e é bem visível a todos, que a Escola São Rafael durante esse período conseguiu continuar aquela caminhada bonita que estava vindo e quem sabe até ser alçada em patamares maiores ainda durante esse período. Então em 2010 foi a professora em memória, a Adriana Sequin e o professor Rodrigo que mais ou menos conduziram o Projeto Aço 2010. E daí a partir de 2011, daí sim, eu já estava um pouco mais enterrado e a coordenação ficou mais a cargo do professor Rodrigo e juntamente comigo e daí cada ano a gente foi se envolvendo mais e daí ganhamos, digamos assim, com dois anos de atuação conseguimos entender bem o contexto do projeto e toda a sua envergadura, digamos assim, e toda a sua grandiosidade que ele apresenta. Bom, meu nome é Rodrigo Marcon, eu sou produtor fonográfico e trabalho no estúdio Sona. A minha relação com o Astro começou em 2001, fui por um interesse pessoal, assim, né, pra ti eu posso falar, né, por causa da Chamila, né, ela era presidente do Grêmio e eu estava tocando há um pouco tempo, assim, e tal, e daí quando surgiu a ideia de fazer uma música tema, eu me ofereci pra fazer, porque eu tinha um lugar pra ensaiar, assim, mas não tinha nada, né, não tinha nem pretensão de gravar, sabe? Essa música foi a primeira que eu fui gravar num estúdio e quando eu entrei no estúdio eu falei, bah, vou fazer isso aqui, sabe? No começo, lá em 2010, 2011, o que que a gente percebia? Que havia uma certa dificuldade quanto aos equipamentos de gravação para o Astro, né? E daí, aos poucos, a gente tinha que pegar equipamento lá da prefeitura, gravar ainda com aquelas câmeras lá, com as fitas cassetezinhas, e depois, aos poucos, a caminhada do Astro fez com que a própria escola São Rafael adquirisse todos os equipamentos e, inclusive, mais nem usasse o núcleo aqui em cima para fazer as projeções. Então, nós criamos a nossa sala de cinema lá, sala de vídeo, né, onde a gente conseguia até o ano de 2019, que foi feito o último, né, fazer todas as projeções, então, agora a escola dos filmes lá, e adquirimos todo o equipamento, a escola conseguiu comprar as câmeras, os tripés, tudo o que precisa, a escola conseguiu comprar. Então, eu sou Mariano Antoniazzi, eu participo do Astro desde o ano 2000 e a gente presta serviço na área de sonorização, iluminação, imagem, né, e desde 2012 a gente faz a edição de imagem do Astro também, porque o Astro, ele teve várias partes, né, a gente, muitas pessoas não vão lembrar, né, o VHS, né, do VHS foi para o DVD e, dali, nós passamos a completamente digital, né, a gente vinha, a gente vinha de dois anos que era a Ux que fazia parte da edição, né, 2012, para mim foi um baita do laboratório, até porque nós tínhamos várias dificuldades, né, uma que era a gravação em as mini DVCAM, né, isso daí, aí era gravado, transformado a imagem. Quando eu ofereci os serviços para fazer a parte de edição, eu tenho que agradecer muito a duas pessoas que acreditaram naquilo que eu ia fazer, que foi o Rodrigo Escavenim e o Vitório Dalceiro, né. Qual é a percepção que a gente tem do projeto Astro, que ainda, e eu, foi um grande incentivador, porque ele, ele extrapola os muros da escola, ele tem um caráter interdisciplinar, então ele faz com que o aluno seja desafiado, faz com que o aluno busque fazer algo diferente daquele cotidiano da sala de aula. Cara, o Astro é uma daquelas coisas que faz acreditar que o mundo pode dar certo, assim, né, é uma baita numa ideia, porque ali no todo envolvimento que tem com a parte arte, né, de criação, né, e de envolvimento, envolve a comunidade, né, é um registro histórico da cidade, né, dá pra ver, por exemplo, sei lá, alguém gravou, não existe mais, a cancha dos padres, tem um filme com os caras jogando bola lá. Ele faz com que a comunidade também venha para dentro da escola, ele faz com que o poder público, inclusive, ele participe da escola. Então, ele é um projeto que, por si só, e a gente tem que parabenizar pela ideia que você teve, Juliano, lá, há vinte e poucos anos atrás, de já perceber que Flores da Cunha teria uma potencialidade dos seus estudantes para produzir cinema. E aí E aí E aí E aí